A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, divulgou o balanço do último mês referente à transmissão da dengue aqui no estado. E os dados mostram que continua tendo aumento no número de casos. Só pra gente ter uma ideia, a gente separou até aqui um telão. No período de 31 de dezembro de 2023 a 29 de janeiro, agora de 2024, foram identificados 7.185 focos do mosquito Aedes aegypti em 182 municípios. Sendo que dos 295 municípios catarinenses, 154 estão infestados pelo mosquito. E nesse mesmo período, mais de 5.800 casos prováveis de dengue também foram registrados aqui em Santa Catarina. Um aumento, como a gente mostra aqui, olha, de mais de 600% em relação ao mesmo período janeiro lá do ano passado. Além disso, temos um óbito já confirmado aqui em Santa Catarina nesse primeiro mês do ano. E o diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, o João Fuch, vai trazer o alerta. Além do número de casos, a gente permanece ainda com o óbito confirmado aqui no estado de Santa Catarina, no município de Joinville. Mas temos outros quatro investigações, ou seja, a gente sabe que é uma doença que pode evoluir pra gravidade. E por isso é fundamental que as pessoas, na presença dos sintomas, ou seja, febre alta, dores pelo corpo, dores atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, prostração, ou seja, a pessoa fica bastante debilitada, é fundamental se hidratar bastante, ou seja, ingerir bastante líquido, tomar bastante água e procurar um serviço de saúde. Já que é nos serviços de saúde que os profissionais vão poder fazer a avaliação e fazer todas as recomendações necessárias para que as pessoas não evoluam para a gravidade. Além disso, com todo esse cenário, a Secretaria do Estado da Saúde tem reforçado as ações nas últimas semanas, sendo realizando reuniões com o colegiado do governo, envolvendo as diversas áreas do governo do estado, atualizando seu plano de contingência, apoiando as equipes regionais, junto com os municípios, para fortalecer as ações, intensificar as ações de controle vetorial, assim como também a aplicação de inseticidas. Mas sempre é importante lembrar que quando a gente fala do controle do Aedes aegypti, ou seja, eliminar os locais com água parada, é fundamental ao envolvimento da população. Ou seja, somente com o envolvimento de todos é que a gente vai conseguir reduzir a população do mosquito Aedes aegypti e com isso impactar na curva de transmissão da doença no estado. É verdade, depende de cada um, né? Intervalo rapidinho, não é se acontece na volta, a gente fala de carnaval por aqui.